O projeto integrador, ele é um projeto novo na nossa instituição, no nosso curso de Direito das Faculdades Integradas de Caratinha, mas de um modo geral na rede DOCRA. E ele promove a interdisciplinaridade. Nós temos um professor integrador que vai ter encontros semanais com os alunos. E nesses encontros há toda uma interação de conteúdos que vêm da sociedade, da realidade, com conteúdos jurídicos. E essas disciplinas, elas são contextualizadas, tendo avaliações e atividades semanais que promovem esse encontro do aluno com as demais disciplinas de uma maneira sistemática. Essa proposta é que o aluno observe os conteúdos das disciplinas do curso de Direito de uma maneira sistemática. Ou seja, não vai estar focando só em gavetas. Para poder estudar Direito Constitucional, ele vai ter que estar pensando no ambiental, vai estar pensando no direito civil, no penal, no processual. É essa forma de busca do conhecimento mais global que vai fazer com que ele atinja um resultado mais próximo da realidade. E isso, de alguma forma, vai promover um conhecimento mais global acerca das matérias. É um diferencial porque já é uma proposta que está ligada ao processo ensino-aprendizagem, onde o aluno também faz parte de maneira ativa desse processo educacional. E não só como um recebedor de informação. Ele não é somente um destinatário. Ele também procura e é protagonista nessa condição. Legenda Adriana Zanotto